Era pra não ter futuro Era pra não ter sentido Era pra viver sem rumo Longe de você Era pra não ter caminho Era pra não ter abrigo Era pra viver sozinho Longe de você Longe de você Tudo sem forma e vazio na alma E a guerra é alimento pra quem não conhece o amor Ele que faz nascer riso em meio a dor Ali onde o ódio não nasce só cresce amor Ali onde o ódio não nasce só cresce amor Era pra não ser Era pra não ser remino Era pra ser reocupado Era pra ainda ser escravo Longe de você Era pra viver sem graça Era pra se ler pecado Era pra não ter mais nada Longe de você Longe de você Amor Ali onde o ódio não nasce só cresce amor Era pra não ter mais nada Era pra não ser Era pra não ser Mas você disse Aqui onde a vida começa e a vaidade é como a flor Tem que ser comum a criança e nascer desse amor Mas o que se leva pra vida se não há certeza de ser seu O verbo O verbo mais lindo do mundo nos leva a Deus O verbo mais lindo do mundo nos leva a Deus Era pra não ser Mas você disse Aja O verbo vive em mim E amor aqui não falta O verbo mais lindo do mundo nos leva a Deus falta alfa e omega e Deus não calma é começo e fim mas nunca se acaba é começo e fim mas nunca se acaba é começo Obrigado.